Fica a dica Santa Saia, começando o assunto hoje é férias. O que levar na mala, gente? Quem é que nunca ou levou muita coisa, uma mala gigantesca e não usou quase nada, ou pior, levou pouca coisa e teve que repetir roupa suja porque não tinha o que usar. Tem jeito da gente organizar a nossa mala e não sofrer, só aproveitar a viagem sem sofrimento de roupa. Então presta atenção aí nas dicas que o Fica a dica Santa Saia tem pra vocês hoje. Em consultoria de moda e estilo, a gente tem uma regrinha do 5 pra 1, que você pode usar aí também pra organizar a sua viagem, que é 5 partes de cima para 1 parte de baixo. O que isso quer dizer? 5 blusinhas diferentes, camisa, jaqueta, para uma calça jeans ou para um short, pra que você escolha levar. Dependendo do lugar que você for viajar, você vai sujar muita roupa, então talvez você tenha que levar aí 3 blusinhas pra cada calça, mas isso já facilita muito, gente, na hora de você organizar aí a sua mala de viagem. Separou aí as 5 blusinhas pra 1 shorts, por exemplo? Monte os looks já certinhos que você vai usar. Quantos dias é a sua viagem? 5 dias? Já deixa montadinho em cima da cama, sabe? Quando você abre a mala lá, coloca tudo em cima da cama, já vai montando pra ver o que combina com o que. Quando for escolher as peças, tem que optar pelos mais neutros que você tiver aí no seu guarda-roupa. Tanto os sapatos, quanto parte de cima e parte de baixo. Fica muito mais fácil pra você montar as combinações na hora de você montar o seu look. Ninguém quer perder tempo pensando em look na viagem. Você quer aproveitar, ir pra praia, passear, andar, curtir com a família. Então, deixa o mais simples possível. E agora é uma dica de mãe, hein? Leva um cardigan, leva uma blusinha. Não interessa se vai estar calor, se é praia. Leva uma blusinha, porque, olha, eu pelo menos muitas vezes já caí nessa. Minha mãe falou um monte de vezes, leva uma blusinha e a gente acaba passando frio. A gente sempre corre o risco aí de ter um dia de chuvoso. Você vai sair à noite, às vezes. Então, não esquece de levar aquela blusa bem basiquinha mesmo, que combina com tudo aí, pra você não passar frio. E a minha última dica é, leve um biquíni. Mesmo que você vá pra um lugar frio, pra Europa, pros Estados Unidos, no inverno. Você pode ficar em um hotel maravilhoso, que tem uma piscina linda, aquecida. E aí, onde é que você vai arrumar tempo pra comprar um biquíni? Então, ó, coloca o biquíni na mala, ele ocupa bem pouquinho espaço. Se você não usar, pelo menos ele não vai estar ocupando espaço lá também, tá bom? Essas foram as dicas de hoje, de como arrumar sua mala, aproveitar a viagem sem preocupação. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um Fica a Dica Santa Saia. Tchau, tchau!